12 horas e 7 minutos, sabe aquele profissional que você diz ali e vê que ele veio para poder salvar e acaba se metendo num embrólio de confusão e fofoca que atrapalha o paciente? A gente está falando dos enfermeiros, essa semana o fim do contrato de uma cooperativa de enfermeiros nos prontos-socorros da capital causou um tumulto entre os pacientes. Na sexta, uma nova empresa assumiu as funções dos hospitais, mas o Conselho Regional de Enfermagem alegou que esses recém-contratados são despreparados. Vamos acompanhar na reportagem do Alex Costa. A confusão se instalou na unidade assim que foi confirmada a notícia da saída da antiga empresa. A Copenuri perdeu a licitação para continuar administrando as unidades hospitalares de Manaus e abriu espaço para a CGEAM, que começou a prestar o serviço nesta sexta-feira. Assim que assumiu a gestão do hospital, a nova empresa constatou que dados importantes dos pacientes haviam sido apagados. Foi detectado que em alguns computadores não havia os registros de alguns pacientes, né? Então isso prejudicou muito, porque nós tivemos que fazer tudo manual. A Copenuri também administrava unidades de saúde em outras regiões da cidade, mas os problemas só foram identificados nos prontos-socorros da Zona Leste. A Secretaria Estadual de Saúde Pública disse que irá responsabilizar a empresa e acionar a justiça. A Copenuri nega as acusações de boicote ao sistema. Não procede de mexer em prontuário de pacientes, é crime. Jamais a gente faria isso. Em visita às unidades antes gerenciadas pela Copenuri, o Conselho Regional de Enfermagem percebeu que agora há profissionais sem experiência à frente do serviço e pediu cautela ao poder público. Pacientes sangrando, pacientes entubados e o colega enfermeiro que estava lá, nós conversamos com ele. Ele confessou que não tinha experiência nenhuma. O colega estava desesperado. Então essa situação muito nos preocupa. Durante essa semana cresceu ainda mais o número de reclamações nessa unidade hospitalar da região leste. Doze horas e nove minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Olha só o que diz o Corém. O presidente do Corém diz que os enfermeiros não tinham experiência. E o Corém percebeu isso. E a gente vê também a presidente, a responsável pela Copenuri, dizendo que é crime. E inclusive negaram a existência de prints. E os prints apareceram. E o que se mostra nos prints são enfermeiros, pessoas que trabalharam para o serviço público, pelo menos 11 enfermeiros. É um grupo no WhatsApp que esses enfermeiros prestavam serviço no João Lúcio e simplesmente demonstrando claramente um boicote. Olha aqui as imagens. Novas pastas nas macas. Que você está acompanhando aí. Essa aí é uma das... Tirei da sala do NR. Eu não sei o que é o NR. Alguém pode vir buscar. Ou seja, levando ali material. Você está acompanhando ali nas embalagens plásticas. E disseram que não iam levar. Disseram que não iam tirar. Que não tinham tirado nada. Todos os... Olha, todo mundo levando material de dentro da ambulância. Olha aqui. Paciente ali sendo utilizado. Eles estão fazendo um círculo. Porque o que dá a entender aqui é que ele está pedindo um pote azul de nebulização. NBZ. Nebulização. E a gente já está vendo ali a nova empresa. E está trazendo aqui potes azuis da nebulização. Está ali o pote azul ali na mão de uma das enfermeiras também. Pode jogar fora. Você tira do atendimento do paciente e joga fora. Do algodão também é jarra. Não esqueçam de desmontar o carrinho de aspiração do semi-intensivo 1. E põe ali. Isso aqui é coisa de profissional. Mostra o próximo print. Símbolo da Nuri. Só quero que arranque as identificações da poli. Do politrauma, né? Colegas, vamos nos encontrar para poder fazer o motim, né? Deve ser isso. A gente vê profissionais que passam a vida inteira, a vida inteira trabalhando para um serviço público e depois se unem para poder boicotar o serviço. Vamos nos encontrar. As pastas L. Como não posso levar alguém, por favor, arranca as identificações das pastas com a numeração de leito. para confundir, para confundir os novos enfermeiros. Óbvio que eles vão ficar perdidos. Óbvio que eles vão ficar perdidos. Só teve uma enfermeira. Michelle, Michelle alguma coisa. Só teve uma enfermeira que tirou. Tu disse que já tinha dado tudo? Mostra o próximo. Quero meu acrílico novinho de 70, fazendo questão de 70 reais, ó. Que deve estar, ó, não tem esse R aqui não. É conjugo verbo, tá, enfermeira? Coloca um acento ali, ó. Que está, na observação 1, as duas tupperware que estão em cima do carrinho na parada. Escapamos dos caldos, do plantão seguinte. Por isso tem que deixar sem identificações as pastas do poli. Deixa no esparadar, porque fica mais difícil de trabalhar. O que é isso? Ministério Público precisa intervir. Não esqueça a frequência. Mas ela está dizendo aqui, ó. Fica mais difícil de trabalhar. Óbvio que os enfermeiros iam encontrar dificuldade. O Corém tem que analisar isso na hora de analisar a atuação do enfermeiro. Dos enfermeiros novos. Olha o outro aqui. As pastas L, como não posso levar, alguém, por favor, arranca as identificações das pastas com a numeração dos leitos. Põe tudo no esparadrapo como era antes. Elas identificam. Elas identificadas facilita muito o trabalho dentro do poli. Se eu estivesse aí, eu mesma faria. Que é isso, gente. A gente entende que são pessoas que estão ali sem o trabalho e que perderam o trabalho, mas não é assim que a gente faz. Não se esqueça das frequências. Recolha os colchões. O ar-condicionado é nosso. Aí a única consciente. Mônica, para com isso. Não precisa ser assim. A gente tem que sair de cabeça erguida. Olha só que situação. Nós estamos vendo enfermeiros, minha gente. Atrapalhando os pacientes. Atrapalhando os pacientes. Ó, apaga tudo. Pode ser entubado, pode ser entubado, confundido pelos novos enfermeiros com RNC. Eu não sei o que significa isso aqui, não. Mas é procedimento lá deles. Ou seja, apaga tudo. Apaga os arquivos, apaga tudo. Nossa, nós estamos falando de profissionais que passaram a vida inteira. Viu? Olha só o que mais tem aqui, ó. E documentos como livro. Tem que retirar tudo. Todos os impressos. SAI. Eu acho que o SAI é um serviço de arquivo dessas pastas. Apagar tudo. Apagar tudo que está na pasta. Ou seja, alguém tem que apagar tudo. Alguém tem pendrive para salvar? Algum consciente disse. Vamos salvar, mas apaga tudo que é para o pessoal novo chegar lá e não encontrar. Gente, vamos deletar as coisas do computador. Sim, façam isso. Tem que fazer isso. Que coisa feia. Ainda põe ali. Juntos somos mais fortes para fazer o mal. Me dá cinco aqui. Que essa mãozinha não é de rezar, não. Essa mãozinha é de bater. Me dá cinco aqui. É bate dez. Olha aqui. Juntos somos mais fortes. Conforto sem... Deixa o conforto sem nada. Conforto do PA. Reunião. Para onde vai minhas coisas já? Que é muita coisa, gente. Hoje lavei a reanimação. Lavou! Agradeça que você está fazendo um serviço para as pessoas. Lavou a reanimação. Quer uma estrelinha? Quer uma estrelinha? Olha aqui. Bombas de fusão. Por favor, retirem as pastas da reanimação. Novinhas. Lá veio da reanimação do chão ao teto. Cadê o compromisso de salvar vidas? Cadê a gana na hora de fazer a faculdade? Cadê a vontade? É aquela história que a gente diz aqui, gente. Olha, sabe o que eu vejo aqui? Você quer conhecer uma pessoa? Coloca ela numa situação difícil. Que aí você vai ver do que ela é capaz. Isso é um absurdo. E os pacientes lá, na ignorância, sendo maltratados desse jeito. Corém! Vamos lá, Corém! Presidente Sandro, enfermeiro Sandro, do Corém. E isso aqui, como é que fica? E isso aqui, como é que fica? Como é que os enfermeiros que estão assumindo, a enfermagem que assume um plantão, sem passos de identificação de leito, com todo esse boicote, e negou que tivesse feito boicote? Negou que tivesse feito boicote. Nós temos notas aqui para poder ouvir, né? Suzana diz o seguinte, viu? A Secretaria de Estado da Saúde vai tomar as medidas criminais, cíveis e administrativas contra a empresa Copenuri. Tem que tomar, tem que fazer alguma coisa. Nós estamos falando de... Nós estávamos falando de profissionais. Agora eu não sei mais o que eles são. Eu não sei mais o que eles são. Continuam sendo pessoas, claro, cidadãos. Mas olha só essa atuação criminosa, achando que é fácil fazer isso, achando que pode fazer isso com pessoas. Nós estamos falando de vidas. Nós não estamos em uma secretaria de educação, onde ele pode esconder livro e o estudante fica sem aula, não. Nós falamos de pessoas que podem morrer. A Suzana afirma que a substituição dos serviços se deu porque houve um processo licitatório na Comissão Geral de Licitação e quem ganhou foi a nova empresa que presta serviço de enfermagem. Então, olha, a primeira alegação do Corém era de que os enfermeiros eram tão inexperientes que não tinham condições de prestar o serviço. Nós fomos buscar a empresa, é isso, diretor? O que é que está trazendo aí? E a gente está vendo aqui que eles, se eles estão com a inscrição no Corém, eles precisam passar para o estágio probatório. Passa o estágio probatório, no estágio curricular, para poder ir lá na prática? Isso é durante a academia ainda. Durante a academia, durante o banco de escola. Então, vamos entender direito sobre que circunstâncias esses enfermeiros foram jogados lá nas enfermarias com todo esse boicote que aconteceu aqui, que foi negado pela Copenuri. E a gente está vendo aqui que houve realmente sobre que condições eles estavam. Tem que ser avaliado isso. Hospital João Lúcio. Já o diretor do Hospital e Pronto Socorro, João Lúcio, na Zona Leste, Silvio Romano, fez um boletim de ocorrência, alegando que os responsáveis pelos atos colocaram em risco a vida de pacientes. Colocaram mesmo, colocaram. Formulários usados na unidade foram apagados. E prontuários de pacientes misturados nas pastas, uma vez que perderam a identificação. Eles pegaram os prontuários... Vejam vocês a gravidade da situação. Atenção, diretor, rapidinho. Vejam vocês a gravidade. Está aqui o prontuário, com a medicação toda descrita. Eles arrancaram a fita, identificando de quem era aquele prontuário, quem era o paciente, quem era o leito, e misturaram com outras pastas. Como é que medica? Está aqui o diretor dizendo... Eles disseram aqui, está aqui escrito aqui. Arranca a identificação das pastas. O diretor do João Lúcio está dizendo, e eles também disseram aqui. Arranca a identificação das pastas para dificultar o trabalho. CGEAN, diretor, tu quer ser Copenuri? Copenuri disse... A CGEAN, os serviços de enfermagem e gestão de saúde, deu aqui um esclarecimento com relação... A firma está atendendo rigorosamente as exigências do edital. Houve um edital para poder fazer a licitação. Está com a equipe qualificada e está com uma equipe qualificada para o exercício de suas atividades. E até a presente data, sem qualquer intercorrência nas unidades do contratante. Essa resposta, ela já vem baseada na alegação do presidente do Conselho Regional de Enfermagem, que disse lá que eram profissionais inexperientes. Corém visitou o hospital e disse isso por meio do presidente, o senhor Sandro, o enfermeiro doutor Sandro, o enfermeiro Sandro. Ocorreram diversos registros de BO realizados pelas unidades referentes à incitação ao temor social. Observou-se parceria, estão alegando aqui que houve parcialidade do Corém, uma vez que realizou visita em todas as unidades de urgência com o objetivo de apurar denúncias ocorridas durante todo o dia e que foram manchetes nos blogs e tal, e tal, e tal. Então, eles estão dizendo aqui que atenderam os editais e que os enfermeiros que fazem parte da CGM Serviço de Enfermagem são habilitados e competentes, sim. Agora, esses enfermeiros aqui, o que eles podem fazer? Eu não quero ser atendida mais por nenhum desses enfermeiros aqui. Inclusive, eu vou pegar o nome deles e vou olhar. Se eu for internada de novo, não quero ser atendida. Porque do que eles são capazes? Prejudicando pacientes porque tiveram prejuízo financeiro, que é o salário de todos os meses. E fazer isso? São pessoas que têm as nossas vidas nas mãos? Pelo amor de Deus. O enfermeiro pode ocasionar um prejuízo enorme para um paciente. É só dar uma medicação errada. E aí? 12, 19? Vamos ali que eu estou aborrecida com essa história. Eu que trabalhei na Secretaria de Saúde durante quase 14 anos de idade. Vê isso aqui para mim é um terror. Estou aborrecida. Emerson, dá a tua dica aí no Minuto Oferto que eu vou beber uma água. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Olá, gente! Eu estou aqui no Castelho Material de Construção aqui da Grande Circular, na Zona Leste de Manaus. São três endereços, viu? Duas lojas aqui na Grande Circular e mais uma loja no Santa Telvina. Tamanho dessa loja, cheio de ofertas e promoções para você, nosso telespectador. Vem cá! Deixa eu te falar de uma oferta muito especial, bacana para você que está construindo e está reformando. Piso, gente! Piso, você encontra aqui o preço inacreditável e imbatível. R$ 13,99. Vários modelos, antiderrapante, para a área interna e externa. Olha a quantidade em pisos que você vai encontrar aí para a sua casa, para o seu apartamento, para o seu escritório, para o seu pátio. Gente, o menor preço, a variedade, 12 vezes nos cartões, você tem o melhor atendimento de Manaus para você tirar todas as suas dúvidas. Comprou o piso? Quer tinta? Então, toma tinta! Olha só! O galão aqui de R$ 15,99. Você encontra a tinta super demais, mais de 20 cores, rende até 60 metros quadrados. E mais! Você encontra o latão aí, tinta super demais, acrílica, fosca, ambientes. Olha, no dinheiro para você retirar na loja, R$ 59,99. E rende até 300 metros quadrados que você vai encontrar. É claro, rende aí para a sua pintura, para a sua construção, para a sua reforma. Tudo isso é aqui no Castelinho Material de Construção. E mais! Melhor atendimento, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Melhor atendimento de Manaus, aquele café, aquela água, você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. Três endereços para melhor te atender. Duas na Grande Circular, e uma no Santa Etelvina. Tem a facilidade no pagamento também. E aqui você tem a comodidade, sabe de que é? De encontrar tudo. Eu falei tudo, olha no meu olho. Tudo! Tudo que você precisa para a sua reforma e também para a sua construção. Não paga bobeira, não gaste tempo, nem o seu dinheiro, nem sola de sapato. Você sabe! Ou que tenha quantidade, você sabe! Castelinho Materiais de Construção, aqui é o seu lugar. Daqui a pouco eu volto, com mais ofertas e promoções. Márcia, aliás, intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daqui não, aqui é muito melhor! Tchau! 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 Tchau!